Música Sai da gremista Minutos com o Ramon Com o Celio Xavier Com aquele cristal do Lá pela ponta esquerda Joga a bala curtinha Acima da Pepe Pra cima dele Toque por dentro Da belinha feita Funcionou Vem cruzamento pra área Que bolão pra Pepe Tio demais do goleiro Chega Reclama bastante Ali o Rafael Elias Pedindo falta Vem buscar o jogo Soares Pepe Faz a transição Pra cima dele Palácios Atenção do Pepe Faz o passe por dentro Chega, se joga Atira muito bem Aqui atrás O Jussa Os 18 possíveis Os primeiros 18 possíveis De lá pra cá Só venceu dois jogos São Paulo E Vasco Tarciso Baltazar Odair Técnico Renan Andrade Terceira posição O Grêmio Fluminense Tá perdendo Pro Atlético Paranaense Resultado que interessa Demais ao Grêmio Susto ali Mais a saída Do Tímido Nova camisa Uniforme número 13 E a bonita É o novo terceiro Uniforme Homenagem Aos jogos Aos títulos Aí você vai vendo O Grêmio Trinta E o terceiro Também tinha o Paulão Vem agora Mais uma vez Pra trabalhar Pra acelerar O Pepe Ajeitou o corpo Joga pra direita Vem bola pra Vitor Pepe GOOOOO Vem bola pra VWW Vem lá Leal